Música Avante, avante Nossa amada academia Fundada, batizada Nas memórias do CTC És a luz brilhante da sabedoria Onde sempre o artista é você És marca e vente A nossa assessora jurídica está nos dando aqui uma orientação legal Eu aqui A nossa assessora jurídica está nos dando aqui uma hoja vai ter o mesmo o mesmo vice-presidente politicamente falando não seria vice-presidente porque teria que ter os presidentes para ter os vice-presidentes e como já tem a vice-presidente que é a vice-presidente do presidente da academia ali teria que ser diretor, diretor de relações diretor de comunicação e tudo mais vai ter a mesma importância do vice-presidente mas o cargo juridicamente falando teria que ser diretor bem lembrado bom, eu quero dizer para vocês o seguinte essa colocação é páginas está tudo certinho mas eu pergunto a vocês aqui alguém aqui pertence ao BT União Brasileira de Donadores que é uma entidade a nível nacional que tem que tem que tem eu sou o Perto mas sempre o mar eu sou da Ciara eu nasci para o sertão do Estado e ela é toda a terra e a terra é de maça Obrigada, senhoras e senhores. 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 Muito bem, pessoal. Vamos iniciar a reunião, tá? Vamos iniciar a reunião. Já passou a reunião, né? Como é que faz? Assembleia anual estatutária. A nossa academia, né? É uma academia já consolidada, é uma academia que tem prestígio nacional e internacional, certo? E a nossa academia. E a nossa academia, ela, infelizmente, agora, no mês de janeiro, perdeu um dos acadêmicos. Então, eu vou pedir a gentileza de todos vocês. Então, eu vou pedir a gentileza de todos vocês, que a gente fique de pé, um minuto de silêncio, em homenagem aos acadêmicos da nossa academia, falecidos. Inclusive, a academia de Teodorico Boa Morte, Teodorico Boa Morte, nosso companheiro, que, infelizmente, nos deixou no início de janeiro. Se alguém quiser fazer uma oração especial, principalmente aqueles que são mais recordadores da igreja, né? Senão, eu passo para o meu convidador. Um minuto de silêncio, então, pessoal. Vamos para o meu convidador de silêncio, depois a Margarete, que inicia a homenagem ao nosso Teodorico Boa Morte. Ok, pessoal? Ok, pessoal. Pai, eu quero trazer uma oração especial, uma oração especial para o nosso Teodorico Boa Morte, que, infelizmente, nos deixou. Pai nosso, que está em casa, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso nome, seja feita a vossa vontade, a sua terra é o vosso nome. O pão nosso de cada dia que está aqui, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a sua vida. Amém. 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 começar a nossa reunião dizendo dessa satisfação o prazer de então tem aqui a parte do sorteio que ela vai fazer o sorteio passa para o magnóio o livro do Deodorico também para ser sorteado bom pessoal, segundo edital que nós divulgamos desde o dia 2 de janeiro o edital o primeiro item é a saudação de boas vidas que eu já fiz a saudação de boas vidas segundo edital só um minutinho só um minutinho o pessoal que não assinou a Sandra está recolhendo a assinatura a Sandra está recolhendo a assinatura quem não for acadêmico e estiver como visitante assina também inclusive o rapazinho ali assina também como visitante todos assinam porque a gente tem que levar para o cartório o máximo de assinaturas possível de pessoas presentes muito bem pessoal o pessoal que está conosco pela internet online se quiser colocar alguma coisa depois tem uma parte aí a Fernanda sabe tem uma parte Fernanda está me ouvindo Fernanda estou te ouvindo estou te ouvindo Fernanda estou te ouvindo tem uma parte aí que tem as mensagens a pessoa coloca as perguntas e as dúvidas que tiver só colocar aí o segundo item de pauta da pauta a palavra concedida ao secretário a gente tem uma cadeira com bolsa é boa seria é a sua só para a gente poder ter uma visão melhor segundo item de pauta é a palavra concedida ao secretário-geral Roberto Passo para uma resenha das atividades e apresentará ao conselho fiscal plenário prestação de contas certo essa prestação de pauta ela é muito específica detalhada não dá para a gente entrar agora mas ele vai fazer um apanhado geral certo e depois a gente passa para o pessoal do direitinho tá Roberto Passo a palavra nosso secretário-geral ô Clério coloco o Vasco aí mais perto de você que não está dando para a gente ouvir direito e primeiro estágio da atividade contamento de como nós fizemos o senhor com a astrologia com é a nossa tradição se o senhor já tem um outro caminho fizemos sábado com várias no último sábado de cada vez lá a gente participou estou ouvindo a gente comparecia ali e vou agradecer a presença também o nome dos discípulos o café com poesia também que foi feito na última sexta-feira em Cariacina Sérgio e foi feita na visita ao dia desde a aniversário de 43 anos da sete-feira e fica prova do Vitora sobre comigo o décimo não o vigente do concurso é o marco junto né Obrigado. 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 O dia 20, até dia 27, duas horas antes de chegar aqui, está chegando o material ainda. Então, é complicado para a gente que trabalha. E eu tive que desligar o celular para a gente. Não estou atendendo nada. Telefone, e-mail, nem nada, porque senão eu não trabalho. Depois que está tudo aqui pronto, fica resumido em duas, três páginas, parece que é mole. Mas para produzir isso aqui, você tem que garimpar ali no computador e é muita coisa. Tem que ir mais perto. É, se eu fizer a pergunta. Tá. Então, o Vasco já está entrando no item 5 da pauta, que é quando a gente vai falar sobre a parte dos novos acadêmicos também, tá? Entendão? Ok, pessoal? Então, já estamos adiantando logo. Fala. É, está adiantando porque a gente já começou muito tarde. Então, vamos lá. Fazemos uma reunião no convivinho. Só o assunto principal... Primeiro nome aí. Não, eu coloquei na ordem de chegada lá. Tá, tá. Primeiro nome. Eu te digo mais só. Alessandra Ribeiro de Abreu. Alessandra Ribeiro de Abreu. Alguém conhece, eu sei, mas eu preciso ter essa informação. Alguém conhece a Alessandra Ribeiro de Abreu? Você conhece? De onde ela é? Daqui de Vitória? De Vitória, né? Então, você conhece. A Divani... A Divani... Não, sabe o quê? É porque é o seguinte. Nós não podemos ficar admitindo pessoas que depois não vão aparecer, não assumem compromisso, não sei nada. Queremos... Alessandra... Alessandra... Ah, Heavy Drinks. É. Ah, tá. Alessandra nos ajudou no evento, melhores do ano, um dos eventos que deu mais resultado positivo, né? Então, tá, Alessandra. Então, tá. Alguém... Alguém... É importante. Tem que... A gente tem que ver... Tem que querer. Não sei a cadeia, eu não posso evitar. Tem que querer, querer nunca e partilhar. Alessandra, tá ok. Então, tá aprovado, Alessandra? Alguém tem algum item contra? Não? Tá aprovado, então, o nome da Alessandra. Número 2. Ana Paula Santos... Ana Paula... Ana Paula... Quem é a Ana Paula? Santos Costa. Alguém conhece? Você sabe alguma coisa dela, eu faço? Não, isso aqui é... Como eu disse, tá lá no Pedrado, porque no Pedrado tem a ficha. Senão, eu tenho que trazer a ficha. Então, tá. Ana Paula, dos presentes aqui, ninguém conhece. Ela está na internet aí? Ana Paula Santos Costa, está na internet? Hein, Fernando? Não tive nenhum contato. Não tá aí não, né? Não. Então, é o seguinte. O nome dela fica aprovado, na dependência de a gente apurar direitinho quem é, tá? Ok? Assista o senhor. Não sei, mas eu... Então, aí fica na dependência de qualquer coisa. Tá bom, tá bom, vá, se vai justificar. É porque, só porque, se a gente não tiver uma informação positiva, a gente não vai poder colocar o nome na ata. Fica nessa dependência. Número 3. 3. A Nadir Passos Belo. A Nadir Passos Belo está aqui presente. Isso. A Nadir, conta pra gente. Você tem participado sempre de eventos, não é isso? Pode levantar, pode levantar. Se apresenta aí pro pessoal. Passa o microfone pra ela. Na academia de Bilaléia, né? Fala, aperte aí o microfone. Na academia de Bilaléia, sempre que eu vivia há muitos anos, aí não tinha coragem de mostrar o que eu sabia, o professor da minha escola, a escola normal, o professor da Universidade de Bilaléia, você tem que começar com a faculdade de Bilaléia, mas eu tinha arranhado, eu, por exemplo, aí depois que eu saí da faculdade, ó, uns 3 anos, eu tô com o professor de Bilaléia, aí o professor da Sérgio, né? Eu já participei de reunião, já vendo a Lita, minha irmã morava lá, e eu fui pra lá. Depois, vim mais pra cá, fiquei mais na academia de Bilaléia. Então, tenho muito prazer em escrever, só não sei vender tudo isso. Tá bom, então, Anadinha? Deixe o registro também, salve de palmas. A Anadinha tem como madrinha a Sandra, a Sandra que tá aqui, ó, a Sandra é a madrinha da Anadina, hein, Sandra? Isso, muito bem, então o nome tá aprovado, ok? Nome aprovado, tá? Muito bem, próximo nome. Arcângela, sim, Arcângela. Vocês, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, ela participou do sábado com útil, não é isso? É da Polícia Civil, é uma pessoa que publicou o livro A Violência, junto com a Martinho, né? A violência, tá ok? Martinho Patinho, fala. A cadeira de Teodorico vai ser preenchida pela Sandra ali, que vai atuar como secretária pra ajudar o Roberto Vasco, entendeu? Arcângela de que, Arcângela? Arcângela, primeiro, todos os outros. Próximo nome. Aprovado, Arcângela. Cássia, Cássia e Cássia. Quinto, Cássia. Cássia e Cássia. Cássia e Cássia. Cássia e Cássia. Alguém conhece? Cássia e Cássia. Cássia, você não sabe. Esse aqui vai ficar, o Cássia vai ficar na dependência também do Vasco, descobrir quem é direitinho, pra gente poder aprovar. Mas, no princípio, tá aprovado o nome, tá? Só a questão de a gente definir. Cássia aqui também, eu não sei, não tem a informação. A gente vê. Eu sei, mas se não tiver, se não tiver uma informação positiva, direitinho, nem alguém que a presente, então, infelizmente, nós podemos admitir, nós não podemos admitir determinadas pessoas que depois vão até denegrir o nome da nossa entidade, não é isso? O Vasco tem trazido as coisas, mas não tem problema não, o Vasco, tá tudo certo. 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 Certo, não. Fica nessa dependência, a gente analisa depois, tá? Com, é, ad referendo. Ó, atenção, ad referendo do penário, tá bom? Fica uma decisão, ad referendo do penário. Vamos lá, vocês. Célia Regina da Silva Pires do Prado Célia Regina da Silva Pires do Prado Regina Pires do Prado Ok Ela está na internet? Não, né? Não está não, então não tem Se tiver aí, Fernanda, você avisa, tá? Pires do Prado, né? Tá Está aprovado o nome Na dependência de a gente ver a qualificação Direitinho, tá? Ver a qualificação e aprovar Próximo nome Isabel Isabel Liliana Bastos Esse nome não me é estranho, não Alguém tem alguma referência? Ah, Isabel De Venda Nova, tá certo Eu sei quem é Isabel lá, tá certo Ok, tá aprovado o nome, tá? Próximo, oitavo Oitavo aqui é José Benedito Freire José Benedito Freire É, mas ele fica também Na Academia de Cariacica É E nosso colega lá do filme Queimado, a luta pela liberdade Ele entregou Ele entregou Ele entregou Ele entregou Ele entregou Mas ele já Então você cobra dele É, cobra dele Nome fica aprovado Ele me deu Tá bom Número nove É nove Larissa Alessandra Dória Reis Larissa Alessandra Dória Reis Alessandra Dória Reis Dória Reis Quem é? Alguém conhece? De quem? Sandra Você? É sua neta Então apresenta aí pro pessoal Pro pessoal saber É sua neta Quantos anos ela tem? Larissa Alessandra Dória Reis Fala no microfone aí Pertinho de microfone Larissa Alessandra Dória Reis Tem 12 anos de idade 12 anos Então é acadêmica E fã do juvenil Pronto Começou a declamar Dois dias Antes mesmo De aprender Com a sua identidade Depois que participou Do lançamento Do livro Da Capaz E me viu Declamando E outros autônomos Então eu fico impressionada Já cheguei em casa Declamando Eu peguei o celular E comecei a filmar Depois eu publiquei As filmadas No canal Do meu E a partir daí Ela começou a fazer Várias coisinhas Inclusive eu brinco Brincava e brinco Muito com ela De ideia De ser poética Não Está bem recomendado E agora Está ótimo Na programação Do 14 de março Lembra de avisar a gente Porque o 14 de março É o nosso evento E Margarete Que é a minha cerimônia Para a Margarete Incluir lá Também A gente não esquecer Já está programando 10 Tem mais? Opa Número bom A academia Vai lá Número 10 Então Maísa dos Santos Maísa dos Santos Está aí Maísa com I Ou com S Com Y Com Y Maísa dos Santos Vera O que é que é Vera? Está lá Dá um microfone Para a Vera Se apresenta Santos Maísa Você mora onde? Que lugar? Estuviana? Ela está se apresentando Para a CTC E também Já é A nossa A gente Ao lado A gente A gente A gente A gente A gente A gente A saúde Salva de palmas Então Salva de palmas Pessoal Edilson Edilson Celestino Edilson Celestino Está me ouvindo? Cadê Edilson? Edilson Depois você faz Um videozinho Com a Maísa Fala para ele lá Que eu acho Que ele não ouviu não Para você fazer Um videozinho Você fazer um videozinho Com a Maísa Pois não Pois não Pega o microfone Deixa eu falar Está bem Aqui Fala Dali Porque ele está Aqui Está transmitindo Então Maísa Eu Descobri Maísa Eu me encontrei Com a Maísa Em uma das feiras Literárias Que a gente A gente Em uma das feiras E lá É um potencial Enorme Essa escritora Muito potente E depois Dessa feira A gente se encontrou Logamente Novo E lá Eu tive certeza E foi nessa feira Na feira Da Associação Dos Escritores Eu indiquei Para vocês Seria uma boa Posição Para a nossa Academia E é muito orgulho Que eu Me considero A matéria De Maísa Então É uma grande Avisão Assim como Todos os outros Para a nossa Academia Obrigada Próximo nome Dez Onze Sandra Lúcio Sandra Lúcio A Sandra Já é Acadêmica Correspondente O que ele falou Depois Que ela Como possa Lá Infelizmente Eu não falo No dia Na próxima Mas já A senhora A apresentação Provavelmente Quando ela vai Pegar A nossa Supertada Provavelmente Sandra Lúcia De Souza De Souza Santos Sandra Lúcio Está morando Em Vila Velha Não é isso? Não é isso? É Então a Sandra Assume A cadeira De titular De titular Na vaga De Teodorito Boa Morte Ok? Certo pessoal? Muito bom Porque a Sandra A Sandra Assumiu Um compromisso Com a gente De ajudar Na secretaria São muitos Nomes Muitos Nomes Nós temos Hoje Efetivamente É Número Bem grande De Acadêmicos Correspondentes E a gente Precisa Regularizar Tudo isso E pra mim E pro Vasco É muito Cansativo E muito Trabalhoso Esse negócio De arquivo E tudo direitinho Então a Sandra Se dispôs A ajudar A ajudar Então a gente Vai repassar Pra ela Toda A documentação Que a gente Tem Certo E depois A gente Vai colocar Tudo em ordem Direitinho Que a gente Põe preservar Esses armários Aqui E a Adriana Que chegou ali Agora Tudo bem Adriana Tudo bem Querido Vai embora Não preciso Falar com você Nós temos Venda nova Venda nova Pra ver O negócio de coral Lá Apresentação de coral Esses armários Todos ali E ali dentro Tá tudo Notado De papelada Desde 1980 De 1º de julho De 1980 Tudo contendo A papelzinho Que saia Divulgava o nome Do clube Dos trovadores Capixaba O nome A ida nossa Em Roraima Porto Alegre Salvador E tá tudo Documentado Não tem nada Pra poder fazer Aqui Tem Tem um monte De coisa ali Tem nada Pra fazer Não Agora Só que esse material Aqui Já foi Todo digitalizado No período No período Da Da Pandemia Nós recebemos Uma verba Da lei Aldir Prank E pagamos Aos profissionais O Wallace Que é Bibliotecário Ele é Bibliotecário Formado Pela UFIS Entende E ele fez Todo o processo De digitalização Tá tudo Já No computador Direitinho A única coisa que a gente pede agora É o arquivo de cada caderno Cada caderno direitinho Agora mesmo A Vera Resolveu Resolveu 1980 Onde nós temos Assinatura de Almoel Renato Pacheco Nomes Tinha mais de 600 nomes Tinha mais de 600 nomes E gente Se fosse vivo Hoje Mais de 100 anos Mais de 100 anos Tinha mais de 120 anos Né Tem pessoas Então Então Vocês Vem Ainda Tudo É 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 tudo Isso mesmo Leandro Pode Bater Fota Eu tô 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 Isso aí Pra fazer os vídeos Também Continua Claro Passar de bola Abraçando Que vai fazer Esse trabalho Pra gente Isso aí É É É Terá gente Pra substituir Fazer a foto De atenção Do futuro Do futuro Claro A gente vai acabar Alguém Subir Então A gente tem que Começar Preparar O Nobre Nessa sala Pra Começar E Arrar Dos Problemas Aí Décimo Segundo Paramos Agora Doze Tá faltando Documentação Também Viviane Medoça Viviane Medoça Anê Oi Anê Viviane Medoça A gente tá Pela Lúcia Mato Oi Indicado Indicado Pela Lúcia Lúcia Matos Então Rio Rio Lúcia Matos Tá aqui Por enquanto Só que É Indicado Pela Lúcia Matos Vocês Vocês sabem Que Lúcia Tem Credibilidade Com a Gente Que é Presidente Da Nossa Cláudio CTC No Rio Quer dizer A nossa Representação No Rio Quem Essa Viviane Tem Também Publicado Tudo Bem Tá Ok Ótimo Excelente Certo Apesar de que Na nossa Academia Não necessariamente Precisa ter Digo Publicado Porque É uma Academia De Lítas E Artes E Artes São Os Artistas Todos São Artistas Dentro Da Sua Técnica Da Sua Capacidade E Tudo Mais Não é Isso Beco Parcero Falou Comigo Vamos lá Técimo Terceiro Eu quero falar Oi Clero Borges Sobre Viviane Ok Quando puder Deixa meu microfone Aberto Para eu falar Todo o Certo Então A Ivete Está A Ivete Só Um 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 Ok É Porque Eu preciso Apresentar Viviane Apresenta Lúcia Você Acabei de falar mal De Você Fala Lúcia O churrasco Que você Não Veio Preparei Mas Tudo Bem Isso É Outra Discussão Bem Deixa eu Dizer Um Pouquinho De Quem É Viviane Viviane Ela faz Parte Dos Dos Nossos Eventos Aqui No Rio De Janeiro Junto Com Gisele Santana Publicou Conosco Aquela Antologia Estátuas De Bronze Uma Homenagem Literária E Nós Levamos Esse Trabalho A Paris Ela Foi Comigo A Paris Eu Já Conhecia Mas Eu Não Tinha Espeitado A Minha Relação Com Ela E Ela Foi Impecável Na Ajuda Altamente Solidária A tudo Que nós Fizemos Lá Foi Maravilhoso Ganhou Inclusive Um Prêmio Lá Depois Dessa Nossa Vida A Paris Realmente É uma Moça Super Interessada Professora De São Gonçalo Tá Ela Já Se Prontificou A Nos Ajudar Aqui Na Nossa Reestruturação Da Nossa Sessão Rio Já Se Colocou A Minha Disposição Então É Uma Pessoa Realmente Fantástica Não Só De Compromisso Como De Solidariedade E o Próximo É o Pedro Beijo 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 Fazendo o lançamento do livro dela de poesias E sempre vem me acompanhando na trajetória cultural Artística Desde 1908 Quando eu fondei a Ocicom Para dizer Doutor Eu sou Ocicom Então A gente me apoiou Vem aqui É baiana Salvador Bahia Atualmente Está morando Em Alacaju Tem poucos meses E vem participando De várias literárias Lá na cidade Muito bem Vou pedir ao pessoal Vou pedir ao pessoal Que procure se prear no máximo De comparecer na pós Dia 14 Tenta ver se ela faz Tá bom? Próximo O que é só ele? Eu queria mandar um abraço Depois 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 Vai lá Vai lá 14 14 14 Isso é um livro Do Berna Sim Eu libo do Berna Na academia Na minha cita Inclusive Eu tenho um livro Escrevendo com os pés Né? De verdade E eu corrigi Porque eu falei Esse livro escreve com os pés Era escreve com o coração Né? Interessante É É É 14 14 14 Então tá Ok Então a Zeni tá aprovada Muitas pessoas conhecem Sabe da capacidade dela Não aprovada O nome tá aprovado Né? O Clério O Clério O Clério O Clério O Clério Rosana Silva Alguém chamou aí? É Rosana Silva Rosana Silva Tá onde é aí? Eu não entendo o nome não Rosana Silva Tá lá no convite Tá Mas então Rosana Silva Alguém conhece? Não Fica na mesma tendência Certo De a gente olhar Analisar Em princípio Tá aprovado Mas depende Da gente analisar E ver quem é Diretinho Efetivamente Tá? O Clério Uma decisão Há de referendo Do plenário Aqui Tá? Alguém está chamando Peraí Peraí Clério A Zeni Alguém está chamando? Sou eu Fala O Jô Carli Colocou aqui A Zeni É de Campo Grande Cariacica Escritora com o livro publicado Pé no chão Sim, sim, sim A gente conhece A Zeni Agradeça aí O Jô Carli Pela oportunidade Da lembrança Tá? Jô Carli Um abraço Se cuida meu amigo Se cuida aí Tá? Fica em casa Tranquilo Não se preocupa não Que a gente está Sabendo Que você precisa Descansar Porque você tem Trabalho árduo Aí pela frente Obrigado meu amigo Obrigado hein Agradece aí também Fernanda Jô Carli Que é o nosso companheiro Acadêmico lá de Cariacica De Campo Grande Vamos lá Rosana Silva Ficou 16 16 Cláudia Cataldi Cláudia Cataldi 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 Inclusive Ela citou As pendências Porque Está viajando Em Romano Cataldi Alguém sabe De onde é? Foi indicado Esse você lembra É porque Foi a última Que chegou lá Eu não consegui Decorar Tem Ela está aí Você também está Pretendendo entrar Como é que é? Como é seu nome? Cristiano Hein? Cristiano Já entrou seu nome aqui? É o 17 Então está 17 Agora 17 Cristiano Vem para cá Cristiano Cristiano Ana Lima Cristiano Cristiano Se apresenta aí Fala com o pessoal Fala quem é você Pessoal Mostra aí logo Boa tarde Cristiano Meu nome é Cristiano Eu sou professora Estou usando Nas Espíritas Para Renascer Eu comecei a escrever Sobre a sede moral Dos bastidores da educação E gostei E continuo Com a saga Você escrevi o dois A sede moral E as muitas facetas Usei Uma escrita Mais Usada Os conceitos Os conceitos germinais Nações E Estou Escrevendo mais A A Bíblia E Quarta E é uma Uma Estação É Eu gosto muito De escrever E Construir Porque Quem lê Eu acredito que Tem papel Mas quem escreve É aquela pessoa Que tem a risca Porque Quando foi Se inscrever Foi Reencontrar Quando eu estava Com depressão E Estou De ansiedade E Foi Por Deveu A 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 É Assim Que Eu Estou Lutando Com Ser Humano Nós Somos Muito Bons Quando Fazemos Que Às Vezes Nós Incomodamos Por Isso Que Nós Somos Assediados Pela Luz Que Nós Tivemos Com Ser Humano A 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 Pela Gente Aqui muito feliz de estar abraçando a Cristiana. Seja bem-vinda. Obrigada. Terminou, né? Ok, Fabio. Obrigado aí pela apresentação da Cristiana. Cristiana, o único compromisso seu, da Maísa também, é que vocês participem com a gente, tá? Não podendo participar das reuniões, certo? E faz isso ser vindo. Nós temos eventos fixos, eventos, congresso dos trovadores, é... o nascimento de Castro Alves, todo ano a gente faz. Até uma diversão do Clare Bocha, é uma reunião da academia. Sempre aqui em setembro. Setembro também. E em outubro, dia 4 de outubro, que eu tira municipal da troca. Esses são os eventos oficiais da nossa academia e o acadêmico deve procurar participar, ok? Vamos lá. Próximo assunto de pauta. Próximo assunto de pauta. Fica todos os assuntos aprovados até agora. Continuando a pauta aqui. Calendário de eventos. Pessoal, um minutinho só da atenção de vocês. Calendário de eventos. Nós temos uma reunião com o Diomedes, dia 19, se eu me engano, 19 de fevereiro. Alguém pode ir lá? Alguém pode ir? Aí você vai dirigir de carro? Vou dirigir de seu carro. O meu vai ficar em casa economizando. O meu carro já veio, a Magnoide e a Susy. Magnoide e o Susy. Tá montado. Eu, o Senard, a Magnoide e o Susy. E a Adriana. São 3 e 2, 5. Não, tem a Adriana também. A Adriana vai com a gente. 19, né? Mas você não vai com o seu carro, né? Você vai no nosso carro. Entende, Humberto? É uma segunda-feira. É uma segunda-feira. Quem é o Diomedes? Tem que perguntar lá. Tem que perguntar lá no hotel. Já passei por isso. Eu posso até ir no meu carro, mas eu vou... Alguém tem interesse em ir? E aí, ó. Podia ir com o diálogo dele. Podia ir com o diálogo dele. Entendeu? Porque aí a pessoa aí... Não digo só. A pessoa aí... Dividiria a gasolina, né? Ajudaria na gasolina. Geraldo, você vai, Geraldo? Lá em Venda Nova. Primeira reunião. A gente vai... Ela é uma acadêmica. Esse que vai ter onde a gente vai ficar lá. Olha tudo. É a criação das condições do evento. Lá em Venda Nova. Por isso que a Adriana é importante. Cadê a Adriana? Já foi embora ou não? A Adriana é importante por causa do curso corais. E o que mais? Fala, Ange. Não vai poder não, né? Está uma segunda-feira. Bom, pessoal, está certo então? Quem tiver possibilidade de ir, avisa a Margalete. Margalete vai ficar responsável de disciplinar quem vai ir com quem. Você vai, Margalete? Ok, Luiz. Eu vou ver se eu não tenho audiência. Se eu tiver audiência, eu posso ir. E tem que ver se o escuro vai reagir. A gente vai te ver. Ai, Jorge. Cadê Jorge? Você leva a Margalete, Jorge? Leva a Margalete. Não, Margalete, não? Marquinha, vamos entrar no chat. Tá, olha aqui. Se eu não tiver audiência, você arroba. Você vai lá, gente. Vai de carro. Então, podia ir mais alguém com você. Se você for de carro, a gente pode ir junto. A gente arrasta. É, divide a gasolina, vê direitinho. Ah, seria interessante, né? Se você puder. Adivarece, você pode ir, não? Clare. Se você tiver convido, aí você já sabe. Margalete e Marilada, você conversa com ela. Tá, vê direitinho. Tá bom? Mais alguém que tenha interesse aí. Vamos conseguir aqui. Você vê aí. Solenidade e reabertura dos trabalhos. Certo? É o aniversário nacional. Parou de sair o som. Junho, o congresso nosso. De 6 a 9 de junho. Depois de setembro, dia 15. Vai cair no dia 15 mesmo, domingo. Certo? O aniversário lá no Sindicato. Vocês estão ouvindo, Clare? Se tiver, me avisa. Se a 4 de outubro, dia 5 de outubro, vamos definir isso. Nós vamos fazer na Assembleia da Câmara Municipal. Certo? Tem provável a gente fazer na Assembleia mesmo. Certo? Certo? Porque é mais fácil conseguir lá. Dezembro, o jantar de confraternização no Rio de Janeiro. Com a Lúcia Marcos. Tá tudo certo? A Lúcia já ficou definido tudo certinho. Lá no Tichuca. Tênis público. Dia 6 de dezembro. Nós vamos ter que viajar daqui no Rio de Janeiro. Essa, ó, minutinho só para vocês. Essa ida do Rio é bom porque você vai conhecer os escritores de lá. Vai ter uma confraternização com os escritores de lá. A possibilidade. Depois que você só faz o lançamento lá, você já tem os escritores lá que podem ajudar. Sempre as pessoas que vão homenagear, é, provavelmente, não é o mundo. É, podemos ir no Bússia. O Bússia é a metade do preço do ônibus normal. E o Bússia sai daqui, ó. Daqui, dá. De Jardim da Moria. Passa em Vila Velha, passa em todo lugar. Pode ir de Bússia, o meu grupo do Júlio, compra, passa, 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 passa. E volta também, pode ter certeza que tá melhor. Tá bom? Então, eu vou tentar ver se é todo mundo, se já se oferece pra mim, se é a possibilidade. Quem que é? Se é direitinho, colocar a programação lá, tudo, né? Daí, o time do mundo todo, pra gente programar a conta da passagem. Exatamente. Não, a gente compra tudo junto. Quem é que pode organizar isso aí? Quem é que pode organizar? Se tem alguém me ouvindo, me manda uma mensagem. Então, fica nomeado a Margarete, pra organizar esse debate. Não. O pessoal teve o ano sabático. O pai, parou o som? O pai, parou o som? Eu também não estou ouvindo, não. Eu acho que o do Clério saiu. Tiraram o som, eu acho. Ixi. Clério, a gente não tá conseguindo ouvir. Clério? Margarete? Vasco? Vocês conseguem me ouvir? Consigo, eu consigo te ouvir. Fala alguém aí, pra ver se eu consigo ouvir. Eu consigo você. Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo todas. Ei, Fernanda, dá pra ouvir aqui também. Eu não tô conseguindo ouvir vocês. Eu estou ouvindo todo mundo. Clério? Menos o Clério. O Clério, eu não tô ouvindo nada. Acho que saiu do ar, né? Eu não tô ouvindo nada. Tirado o som. Clério? A gente tá sem som. Alguém liga o microfone, fala alguma coisa. Eu tô ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Estamos sem som. Eu tô te ouvindo. Só não estamos ouvindo o Clério. Eu só não tô ouvindo o Clério. Eu escuto qualquer um. Acho que o marido da Fabiola vai colocar o som agora. Liga aí. Aí. É o nosso técnico. O técnico é o Cinho. É o Cinho, nosso técnico já resolveu. Vocês estão me ouvindo? Muito bem. Nós estamos conseguindo ouvir. O calendário. Agora o contato da unidade é R$ 150. O PIX é o celular. O PIX é o celular. O PIX é o valor de R$ 150. O PIX é aprovado o valor de R$ 150. Aí eu tô falando que é justamente o valor. Estamos aí aprovando, né? Alguém é contra? Se a pessoa não tiver R$ 150, tá aprovado. Tá aprovado. Tá aprovado. R$ 150. Se ele não puder pagar R$ 150, que fio. E tal, se a pessoa não tiver condição pra desempregar, é só falar, faxinho. Vasco, as mãos. Porque isso aí não vai dar. O que o desempregado e tal, tá no estado, tá no nosso regimento interno. A pessoa que chegar e comunicar que não tem possibilidade de pagar o R$ 15, você vai e senta, sempre outras pessoas têm conhecimento. Só quem vai ter conhecimento é o Vasco e eu, como presidente, na rotina. A gente resolveu, pronto, tá quitado e tal, entende? Mas pode dividir em até? Pode dividir. Pode dividir. Pode dividir. Pronto, até dezembro. Não precisa pagar logo agora, tá? Muito bem, então esse item 4 tá ok, tá resolvido. Flério, é porque a gente ficou sem som. Esse item 4 é só o quê? Esse R$ 150 é pra quê? Alguém tá ouvindo? É pra anuidade, R$ 150 é anuidade. R$ 150 é anuidade pra cadeia. Anuidade inclusive do regimento de dia seguinte. O R$ 150 agora pagou R$ 200 como joia pra ajudar. Gente, por favor, se alguém tiver me ouvindo, avisa o clero que eu estou sem o som deles. Eu não tô conseguindo ouvir. Então, o pessoal que tá entrando agora, tá? Pagou a joia, não precisa nem pagar na idade esse ano. Tá dizendo, pode pagar se quiser. Não consigo ouvir vocês, não consigo ouvir ninguém. Pagou a joia, não precisa pagar na idade. Paga se quiser. O BNM é a mesma coisa, se quiser também, tá? É isso que tem o estatuto e o regimento interno. Bem definidos essa parte, tá? Eu não ouvi. Flério, tem gente que tá sem som. Tem gente que tá sem ouvir. E você, como é que tem o correspondente, não tem obrigatoriedade de pagar a unidade de R$ 150,00. São os titulares, tá? Você paga se você quiser. Se for um cara generoso, assim, eu quero ajudar a academia. R$ 150,00 vai mudar R$ 300,00. Porque eu sou o cantor do ratinho. Aí você se apresenta dessa forma. Pessoal, que é a estruturação do quadro de acadêmicos? Fala. Tem gente que não tá te ouvindo. A menina que tá com a sigla de Aclap VTC. A Fernanda. A Fernanda não ouve. É a resposta... É a resposta... Ela tá dizendo que tá sem som. É a resposta regulamentar e estatutária. Estatutária, né? Agora tem o seguinte, nós vamos agora entrar na reestruturação da academia. Agora em outro ponto. Porque o nosso regimento diz também o seguinte. Preste atenção, vocês que estão entrando, todo mundo, hein? O regimento diz o seguinte. Quem, durante dois anos, desaparecer, sumir, não vai aparecer em reunião nenhuma, vai ser... Panito. Vai ser colocado. Vai ser colocado em posição honrosa. Honrosa. Vai passar acadêmico benemétrico de honra. Certo? Porque acadêmico... Nenhum acadêmico que tá aqui pode sair da academia, ser expulso, não é errado. Ele pode eventualmente atrasar de licença e tal, mas não pode. Ser acadêmico é imortal. Imortal. Eu não posso amanhã ter um outro presidente aqui. Ah, eu não gosto do Vars, eu não gosto do Clérigo. Vou expulsar ele. Não pode. Não pode expulsar. Nós somos imortais. O que nós somos... Seguinte. Se a gente não frequentar durante dois anos, a gente passa... Só um minutinho. Tá dando problema porque a sua internet aqui no telefone não tá funcionando. Então, vem aí, puxa aí. Vem aí, puxa aí. Deixa eu ir de cima pra bater aqui. Bom, então tá observado as fontes. Dois anos sem frequentar, sem dar notícias. Sem dizer, ó, tô doente. Não posso comparecer. Então, automaticamente vai pra condição de benemétrico de honra e abre a vaga de titular. Bom, claro, tem Wi-Fi aqui que tá funcionando? Não sei, quer botar aí? Espera aí o que quer. Quase o tempo. Deixa eu ir de cima. Não, aqui. Assembleia Geral. Essa Assembleia Geral de hoje é que vai definir quem vai passar pra benemétrico de honra e abre vaga. Porque nós temos aqui... Tá gravando aí? Você quer ir pra lá? Vai falar o senhor. Não. Mas a gente continua. Pessoal, então, reestruturação da academia. Fábio, entendeu? Nós vamos... Nós vamos... Ok? Não, não. Hoje... Hoje... Está saindo de sua direita. Entendeu? Certo? Entendeu, né? Entendeu? Ela já assumiu o compromisso de pegar a secretaria, de organizar tudo. A gente já adiantou o processo e colocou aqui. Mas agora, essa reestruturação... Vocês me ouvem agora? É aquele lance que eu te falei... Lério. Tá? É um problema do sistema. Por causa do... Tanto de participante, meu áudio fica mudo. Eu não consigo nem ouvir vocês. Nada. Reestruturação da... Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, me mandem pelo chat, porque eu não consigo ouvir vocês. É uma dívida. Todo mundo tem o microfone ligado. Os outros não ouvem. Melhor dizem o microfone. Só o daqui fica... Itens de 1 a 6. Tá bom? E depois, vocês podem observar, eu mandei, eu coloquei no grupo da academia, o estatuto. Eu não tinha só... O pessoal que está conversando, eu não tinha só... Itens 4 do artigo 74, o regimento interno também. Tá? Então, é o seguinte. A questão dos acadêmicos que há mais de dois anos não estão me disse. É agora. Eu pergunto a vocês. Nós estamos precisando de criar três cargos. Vice-presidente de administração, vice-presidente de relações públicas e vice-presidente de comunicação. Ok? Três cargos. O compromisso desses vice-presidentes é representar a academia. Eventos que forem realizados em Vitória, para dar um descanso no Roberto Vasco e no Cléber Bosch, porque a gente recebe convite para ir a evento, para a parente... Não, o evento a gente recebe convite, para receber em evento, por mês, é quatro, cinco, seis convites, entende? E são sarais poéticos e tudo mais. E eventos, inclusive, alguns eventos, que a gente vai, chega lá, tem meia dúzia de gato pingado. Meia dúzia de gato pingado, muita gente, entende? Então, a gente precisa desses vice-presidentes que possam representar a academia. O que que acontece? Esses vice-presidentes são departamentos que são criados na estrutura da Cláudia CTC e a gente denomiar esses departamentos como vice-presidente, certo? Por quê? Porque a nossa vice-presidente efetiva, oficial, ela reside em Conceição da Barra. Fica difícil para ela vir para cá, entendeu? Então, fica difícil, fica difícil, certo? Mas ela está sempre em contato, a gente está sempre colocando ideias e tudo mais. Então, o que que acontece? Então, é a criação desses três cargos. Eu pergunto... Sim, mas são dois cargos. É o nome de Flávio. Sim. Atenção, um minutinho só que a doutora Margarete, a nossa assessora jurídica, está nos dando aqui uma orientação legal. Greetings, pessoal. É o nome da Silva. É o nome da Silva. É o nome da sua primeira organização legal. Qual classificam? É o nome da Silva. É o вотão 2005. Ele não vai ser vice-presidente. Juristicamente falando, não seria vice-presidente, porque teria que ter os presidentes para fazer os vice-presidentes. E como já tem a vice-presidente, que é a dona, a vice-presidente que é o presidente da academia, ali teria que ser diretor, diretor de relação, diretor de comunicação e tudo mais. Vai ter a mesma importância do vice-presidente, mas o cargo, juristicamente falando, teria que ser diretor. Bem lembrado. Bom, quero dizer para vocês o seguinte, essa colocação é válida, está tudo certinho, mas eu pergunto a vocês aqui, alguém aqui pertence ao PT, União Brasileira de Globadores, que é uma entidade a nível nacional, que tem sessões em todos os estados, praticamente em todos os estados brasileiros. Alguém conhece? Quer ouvir falar? Geraldo Fernandes, eu ouvi falar. Eu participei uma vez no Barapá. Espera aí, se eu te sobe, eu te... Fala. É, eu não fui. É que era a mesma época. É, o BT, o BT aqui em Vitória. Se a gente for lá em Minas, se ele conversa em Minas... É, o pessoal estava lá. Exatamente. Tá, muito bem. A UBT, que é uma entidade nacional, eles têm esses caras. O carro dele é vice-presidente de administração, vice-presidente de município, vice-presidente de município. É um presidente. vice-presidente de município. O presidente estava lá em Minas, e o presidente estava lá em Minas. Ele disse, na estrutura de organização deles, eu entendo. Mas, se a sua colocação é fácil, a gente vai colocar. Eu quero saber... É porque tem que o presidente titular, né? Isso depois do vice, pelo que ela falou. Eu entendi. Eu acho que o que ela falou, eu acho que estaria mais... Eu pergunto só pela ordem, pela ordem. Pela ordem, fala, senhor. E no caso da vice-presidência, poderia ser aplicada a comissões. Comissão de cultura, comissão de relações comunitárias. Então, caberia vice-presidência. Bem, bem colocado. Na residência e vice-presidência da comissão. Mais ou menos. Agora, diretorinha, por favor... Comissão? Pode, agora, aquele que o diretor estava falando não seria nenhuma comissão. Seria, porque comissão é um órgão que... Não é uma coisa permanente, é uma coisa que é criada. E pronto. Eu quero saber o seguinte, alguém assumir aqui? Não é comissão, não é comissão, não é comissão, mas aí não, aí você está querendo, é um cargo efetivo mesmo, né? Para poder ficar toda a vida, não, nessa diretoria. Não é comissão, não é comissão, não é comissão, não é comissão, não, seria mais provavelmente um departamento criado. Vamos verificar juridicamente a possibilidade de se fazer como vice-presidente, que na minha concepção não daria, mas a gente pode analisar. E aí, vamos analisando, né? Porque assim, a minha concepção, até onde vai haver o conhecimento, não poderia ser criada essa vice-presidência, senão há uma presidência. Os presidências não têm uma presidência, aí no caso seriam diretorias, que já existem diretores. Mas eu posso contar. Mas você colocaria como diretores mesmo. Muito com o conselho de administração. Mas a Magnói, você viu o que a Magnói falou? Que tem primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente. A gente tem que colocar na estrutura de presidente, nomeado e vice-presidente, agora sim, setorizado, por setores, aí tem que ter. Mas a gente vai fazer o seguinte, né? A gente já coloca, né? Em relação a relações, a comunicação, a administração, já deixa previamente aprovado que poderá ser o vice-presidente, o diretor conforme couber, juridicamente falando. Pronto, já deixa aprovado, pelo menos já vai ter aqui, né? Todo mundo já ciente que vai ser criado esses cargos. Ou seja, eu me pergunto então, temos três cargos, alguém se candidata? Relações públicas, vai, ó. Administração, administração, relações públicas e comunicação. É, eu me interesso a gente, para a comunicação. Substituir, substituir, Vasco e eu, nos eventos, representando a academia. Tem que, tem que, tem que, tem que, tem que usar o fardão, hein? Se for evento oficial, tem que usar o fardão, tá? Fardão, vai lá, se apresenta e fazer um cartãozinho de visita. Cartãozinho de visita para chegar. Todos os eventos que for, procura sempre o mestre de cerimônia. Vê quem está lá e dá o cartãozinho. Nem que faça no computador mesmo. Como diretora, vice-presidente. Eu acho que a gente vai botar diretora, vice-presidente de administração, diretora, vice-presidente de relações públicas e tal. É o nome figurativo mais oficial que vai conseguir. Eu creio. Só uma sugestão, esses cargos deveriam pertencer as pessoas que residem aqui na grande vitória. Porque, às vezes, pessoas que moram aqui no interior, por exemplo, no meu caso, que mora em Marantai. É, já não é interessante. Entendeu? Eu acho que deveria colocar essa situação. Sim, mas eu já perguntei aqui quem é candidato. Mas, às vezes, tem outras pessoas que compram, se não estão aqui, a gente pode ir lá. A administração, né, vai ter que responsabilizar, fazer a contabilidade, ver quem vai precisar comprar, quem vai precisar, vai fazer a gestão administrativa também. Relações públicas. Martinha, você precisa falar alguma coisa? A função de cada um, a função de cada um, representar o presidente Romero, faça os eventos. Essa é a função. Os eventos, é os três, porque quando um não puder ir, vai o outro. Quando não puder ir, relações do público, não puder ir, vai o outro. Entendeu? Os três. Os três, entendeu? A gente escolhe os três e eles vão. Ó, o Vasco tem um bote. Então, vai ser só um bote. Essa eu não posso. Entendeu? Aí, então. Então, eu pergunto. Quem tem, entendeu? Vocês não vão cuidar da parte de iniciativa, não. É aproveitar o ano sabático, para dar um descanso. Você vai continuar fazendo tudo. Tudo, tudo. Continuamos. O Vasco vai continuar na secretaria dele. Só que a Sandra vai ajudar na organização, tudo direitinho. Entendeu? Vou continuar. E aí, eu preciso só, é questão externa de ir. Vai lá. Evento da Academia Espírito Santo. Ó, tem uma reunião hoje da Academia Espírito Santo. Pessoal vai lá e se apresenta. Ó, tô ouvindo aqui. Tá bom. Tem três. Quem são candidatos? Vamos. Secretária, nota aí os candidatos. Nota aí. Quem mais? Adivariado. Alá, de baixo também. Atrás. Atrás. Pessoal, todo mundo assinou a folha de frequência. Todo mundo assinou a folha de frequência. Alá, a Sandra tem uma olhada aí. Vem a Adriana. O Clério. Oi, fala. Peraí, 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 alguém que tá falando aqui. Fala o que que é. É a Fernanda. É a Fernanda. Fala, Fernanda. Eu vou passar a lista de quem tá online aqui pra quem. Passa a lista pro Roberto Passos, o secretário-geral. Ele vai fazer a ata da reunião. Tá bom? Tá bom. Ok? Quem entrou, quem entrou. Quem entrou, ficou dois minutos. Coloca aí. Tá bom? Todo mundo ficou. Tá bom, o Joel ficou um pouco. Mais pergunta aqui. Elas decidem entre elas. Quem vai ser. Eu entrei depois. Todo mundo assinou a folha de frequência. Essa folha de frequência vai pra cartório, tá? Alessandra, eu te coloquei na lista já. Eu preciso de seis linhas sobre a Estefano. Currículo dela. Seis linhas. Você manda pra mim? Pessoal, quem puder entrar no chat aí. A Alessandra e a Martinha. Entra aí, por favor. São três linhas. Regina Vizera. Pessoal, temos seis candidatos. Fabíola, Adivani e Marinália. É isso? É isso. Todas as três sem fardão direitinho, tem que ir de fardão. Eu acho... Marinália só tá morando aqui. Marinália só tá morando aqui. Quer também? Não, querendo. Não, querendo. Não, você me sentou. Não, eu deixei o pessoal. Tá. Quem é que... Escolheram aí, definindo em vocês três, quem vai ser? Administração, relações públicas ou comunicação? Comunicação. Difani, relações públicas, vai ter que ajudar também a encher as folhas nossas na internet, tá? Se pegar, por exemplo, fotos aqui da reunião, fazer o comentário. Fabíola, você faz aqueles textos e bonitinho, hein? Comunicação também. Você é relações públicas, você é comunicação e Marinália fica com a administração. Marinália! Eu fico com o dia. Você... Não, o dia não. Você fica com o compromisso de nas reuniões. Você vai? Você vai? Você vai? Não, não. Fala sério, Marinália. É sério. Você vai poder ir e ir nas reuniões. Hein? Tem. E, eventualmente, se você não puder ir, se avisa. A Divani e a Fabiola João. Tá? Então, peraí. Clério. Quarto cá. Clério. 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 Adriana. Não, você quer falar como que é? Institucional. Fernanda quer falar, gente. Aviso o Clério. Pode ser? Então, tá. Agora, vai te perguntar. Comunicação. Aviso o Institucional. Clério. Você define o Institucional. Você faz a... Você faz aquela coisa de... Levar o pessoal daqui... Nada. De nada. Recepcionado. Eu só tenho que fazer toda a parte. De nada. Então, tá. Atenção. Atenção. Também não estou ouvindo. Entende. Certo. Não estou ouvindo nada. Eu não estou ouvindo nada. Você está me ouvindo, meninas? Eu sou mais de 100 alunos espalhados em vários cursos, em Nova Almeida, Novo Horizonte, vários pontos da série. Eu estou ouvindo. Então, essa é a nossa... Clério. Vai, vai... Clério. A gente organizar a parte, tá? Explica aí como é que é essa vice-presidente do Instituto... Fala, Fernanda. Fala, Fernanda. Oi. Clério. O pessoal não está te ouvindo. E outra coisa. Para quem for pegar os cargos, você fala para entrar em contato comigo depois dos eventos, né? Ou durante os eventos, para fazer as publicações. Tá. Tipificações, né? Tá. Tudo bem. A Fernanda está aqui na parte de mídias, mídias sociais e tal. A Fernanda mora numa cidade... Como é o nome da sua cidade, Fernanda? Santa Isabel. Santa Isabel. Santa Isabel, interior de São Paulo. Mas ela que organiza isso aí, esse negócio de entrar na internet, fazer estudos tudo. E a gente não tem tempo para isso. Entendeu? Então, ela cuida disso, tá? Inclusive, já adquiriram até um pacote lá para nossas reuniões. O CNT, eu vou pedir uma hora. Ficar mais de uma hora no evento. Então, o que que acontece? Ela está pedindo para vocês passarem os dados de vocês, tá? Então, fica assim. Vai lá, como é que ficou? Anota aí. Comunicação. Acadêmica Fabiola. Fabiola Sampaio. Certo, Fabiola? Comunicação. Relações públicas. Advani. Relações públicas é justamente isso, né? E nos eventos apresentar e divulgar, tá? Divulgar. Isso. Administração marinária. Chamonê. É isso mesmo. Chamonê. Tá certo? Mas, veja, eu fiquei em dúvida. Pensei que era charme. Cheio de charme, né? Aí, de perguntei, você não respondeu, não. Acho que ficou entusiastado com o negócio do charme. E, Adriana, é vice-presidente institucional. A doutora Margarete vai explicar o que é vice-presidente institucional, certo? Então, ela vai fazer a interação entre as instituições, né? Ela vai pegar a interação entre as academias, entre os demais órgãos que fazem a literatura, a arte, a cultura, né? Pra fazer essa interação. E aí, faz essa institucionalização. Faz essa ponte, né? Eu gostaria de avisar também, que vocês tomarem conhecimento, de que a Adriana também, ela é vice-presidente, ó, a Adriana é vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura da Serra, certo? Com o nosso apoio, com o apoio da Pátria CTC, tá? Foi com o apoio nosso. Nós temos uma jovem também, a Ana, Ana Carla Xavier, né? Que é, tá como titular da área de literatura. Eu fiz força, eu votei nela pra ela entrar. A Adriana entrou também. E a gente tá com o nosso grupinho lá, da Cláudio CTC, lá no Conselho Municipal de Cultura da Serra. Eu estou também, Clério. Boa tarde. Rogério Moraes. Vai ser uma boa aquisição desse cargo de diretora, vice-presidente, institucional. Clério. Então, vocês estão... O nome é aprovado? Está aprovado? Na sala de bala? Por favor, depois eu não esqueço de vocês. Clério. Eu vou fazer o seguinte, cada um de vocês, Vou preparar um diploma, assim, para vocês, para o carro. Vocês podem reduzir depois e até fazer um tipo de carteirinha também, tá? Estou sendo dirigido. É importante para vocês, sabe? Muito bem. A secretária, a primeira secretária fica a Sandra, tá bom? Tá? Quase, tudo aí. Clério. Aprovado também o nome da Sandra, como primeira secretária da nossa academia. Quase a secretária de Genaro e a primeira secretária. Próximo item de palavra. Clério. Fala, cuidado. Clério, tá me ouvindo? Pegue aqui, por favor. Vai usando aí, até bom. Clério. Eu queria... Eu queria... Prestar um agradecimento a Fernanda. Desde que a Fernanda assumiu, né? Essa parte... A Fernanda, lá de São Paulo? É, a Fernanda... Ô, Fernanda, é pra você, hein? A Fernanda, é pra você, hein? A Fernanda, desde que ela assumiu essa parte da classe terceira, de organizar a questão da mídia, A gente percebeu como a nossa academia ficou melhor apresentada, né? Então, assim, um trabalho muito bom e tá trabalhando de longe, mas tá fazendo, assim, um excelente trabalho Que chega até a academia muito bem. Então, eu não podia deixar de parabenizar e agradecer, né? Que bom ter Fernanda com a gente. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Arif. Fernanda, tem academia de letras na sua cidade aí? Aqui não, cara. Santo Isabel? Santo Isabel, aqui não. Vamos fundar aí. Marca o dia, nós vamos aí, todo mundo. Pessoal, vai daqui e todo mundo aí fundar a academia de letras aí. Você como presidente. Pessoal? Ô, Clério, 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 só um minuto. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, só um minutinho só pra me ouvir. Fala, Fernanda. O Rogério teve uma fala antes que você não conseguiu ouvir. Rogério, você pode falar agora? Rogério, quer falar? Fala, Rogério. Opa, boa tarde a todos. Não, é, você falou sobre os representantes da academia, né? No Conselho de Cultura, da Adriana e da Ana. Eu disse que eu também faço parte também do Conselho de Cultura também, né? E eu também sou acadêmico e também tenho voz lá no Conselho e também represento também a academia. A Clápido ficou muito prazer também, tá bom? Então, eu agradeço a todo o carinho e eu tô sempre onde eu estou participando das reuniões, aonde eu estou participando dos eventos, envolve, né? A cultura, eu tô sempre levando também ao nome da Clápido, inclusive no Conselho de Cultura também. É isso aí, Clério. É isso aí. Rogério, parabéns a você, tá? A Rogério é o nosso diretor do nosso filme Queimado, a luta pela liberdade, que todos vocês poderão assistir pela internet. É um filme muito importante que fala de um fato histórico acontecendo aqui no município da Serra, na época que Queimado pertencia à Vitória, mas hoje Queimado pertence à Serra. Então, muito importante. E o Rogério é diretor de escola. E ele lá na escola dele criou um mural, mural com os desenhos. Ô, Rogério! O Rogério tá me ouvindo? Tô vendo, Clério, tô vendo. Eu tenho um mural aqui também, hein? Ó, o mural ali, ó. Vou te mostrar. Vê se você vê o mural ali, ó. Mural ali, tá vendo? Aquele mural ali. Arranja alguém pra visitar aqui. Pega um aluno seu aí e traz ali. Beleza? Uma coisa aí que a gente dá uma ajuda de curso aqui, bem baratinho. Na nossa Clápio CTC, pra poder enfeitar o nosso espaço cultural aqui, ó. Fazendo aquele mural ali, tá vendo ali, pessoal? Ó, o mural que eu tô propondo. Não, não é aqui não. É lá, ó. Só lá. Só aquela parede lá. Só aquela parede lá. Que dá pra fazer. Não, não precisa ser um aluno, não. Só aqui, só. Só esse mural só. Aqui, ó, pra ver. Deu pra ver aí, né, Rogério? Vê se é um ótimo espaço, Cléria. Muito bom. É, dentro do espaço cultural nosso aqui, entendeu? Aquela área assim, viu? Entendeu? Que eu sempre pensei em que a gente construiu alguma coisa naquele mural e os desejos puder. Não precisa ser um trabalho profissional bonito, igual como você fez lá, não. Pode ser algum aluno seu, que tenha a técnica e o dom das artes, que possa embelezar aqui aquela parede ali nossa, tá? É só uma sugestão. Ok, Rogério? Pode deixar que a artista a gente aponta. Rogério, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, tô ouvindo sim. Eu vou te dar um protocolo aqui pra poder te convidar pra passar aquele filme maravilhoso lá no dia do aniversário da Academia de Letras Jurídicas, logo no início, logo na hora que a gente iniciar, porque tem tudo a ver com o direito também, né? Aliás, o direito tá em todas as... Tudo que a gente faz tem o direito, né? Tem as letras jurídicas. E aí eu gostaria de te convidar pra você poder, se puder, né? Produzi-la pra gente. Vai ser uma honra, se você puder. Ah, que bom. Obrigado. Agradeço pelo convite. Você tá sendo convidado pra ir lá. Aí você pode falar com o diretor, né? Falar. A Adriana também pode ir, que a Adriana foi da direção também, né? A Suzy Nunes, né? E se for preciso, se ela me convidar, eu vou até de padre, vestido de padre. Isso aí vai ser bacana. É claro que não vai dar tempo, né? A Rinalda tá falando que são duas horas de filme. Talvez não tenha. Talvez não tenha. Só 29. Mas não, faça pra dar tempo. Se não der tempo, se não der tempo, você vai trabalhar, mas se não der, faz a divulgação, você explica uma história, aí o Clério também pode ir, né? O Clério, o Clério, o Clério, depois a Margarita faz contato com você, a Margarita, a Margarita e a Adriana faz o contato aí com você. O Clério, um minutinho só. O Clério, olha só. O Clério. Fala. Clério. Fala. Pode falar. Olha só, o filme, o nome já fala, a luta pela liberdade, que tem tudo a ver com o direito, né? Então, assim, o tema central do filme é a liberdade, a procura da liberdade, que tem tudo a ver com o direito, né? E o filme tem 29 minutinhos. 29 minutos. E aí eu sugiro, eu sugiro, eu tenho uma, um monólogo. Fala, Rogério. O filme 29 minutos, o assunto principal nunca é da fada da luta, mas o tema é liberdade. E eu sugiro aí, da gente tá fazendo o quê? Fazendo uma encenação, né? Do padre, o Frei Gregório, quando entra falando, né? Do sofrimento do povo, contando a história. E que a gente pode estar falando, é o padre entrando, entrando de roupa, né? Como ver, aliás, figurino, conforme você falou, que dura mais ou menos 5 minutinhos. E depois a gente começa o filme. Então, o total, 29 minutos. 29 minutos que é o filme. E 5 minutinhos que é, que é essa parte, a encenação do Frei Gregório. 5 minutinhos. Tá excelente. Tá bom, Rogério, 40 minutos, tá bom. Vamos combinar, Rogério, pode chamar pra reunião. Quando a gente for fazer a reunião, pode chamar pra você participar. É importante destacar essa parte do direito, porque o direito, o Código Penal do Império, na época, é que estabelecia que quando havia as reuniões, e seria, se os leigos se reunissem, eles estariam infringindo a lei, a lei que era o Código Penal do Império na época. No meu livro da Princesa Aixa, eu coloco o artigo direitinho, tudo direitinho, tá bom? Muito bem. Vamos passar pro item seguinte da pauta, que é assuntos gerais. O restante tudo já foi preenchido, hein? Todos os itens aqui já foram preenchidos. Reestruturação de carro, anuidade, os nomes dos acadêmicos habilitados pra ingressar. Tivemos três ou quatro que tá numa dependência ali, mas a gente vai acertar isso. Depois a gente comunica oficialmente a todos. Então, já falando tudo. Agora é assuntos gerais. Pessoal, o IP é indicado a um de vocês. Primeiro, pra solenidade de posse, dia 14 de março. Se todos puderem levar mais dois, três, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Cada acadêmico vai poder indicar uns três, quatro, cinco nomes, no máximo cinco nomes, pra ser homenageado, procure prestigiar o pai, a mãe, o tio, o avô, o avó, pessoas da família, que nunca são lembrados, que às vezes, ah, você tá lá e nunca vai, vai lá, dá um diploma lá pro avô, pra avó, pra gente da família, vai ficar tão feliz, tão feliz, né? Vai ser na Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa, tá? Eu vou convidar, tá? Prestigiar, a luz prestigiar lá, o presidente da Mundo. Você pode homenagear o Robertinho, conhece ele? Robertinho, é uma pessoa interessante. Pode ir? Vai ter uma aula lá pra gente? Pode ser, pode ser. Vamos lá. Vamos lá. Tá, só um minutinho, então. Tá certo essa parte? Empenho dia 14 de março, empenho o Congresso. Nós estamos indo lá agora, dia 19, tá, Leandro? Vamos ver se você for dirigindo o seu carro, eu vou no seu carro, não vou no meu não. Ele vai ficar muito a você, melhor. Melhor. Hein? Aí, é o seguinte, a gente racha gasolina, todo mundo acha. E lembrar de ter um evento dos corais, lá em Venda Nova, tá? A gente fazer aquele mesmo procedimento. Tem que ter a possibilidade, né? E a gente acertar outros detalhes. Se você puder ir, seria muito bom. Ô, Jorge. Cadê Jorge? Jorge? Jorge, leva ela lá em Venda Nova. Ok. É a segunda. Vai dormir lá. Vai ter que dormir lá. A não ser que você volte. Dá pra voltar? Dá? Não, é melhor então. Dá melhor então. Então, o carro rola com o Adriano na bola. E a gente vai dar uma notícia. 19 horas no centro cultural. Vai ter aumente. É pra voltar no meu dia. Nós vamos terminar mais ou menos 10 horas. A gente tem que pegar todos os assuntos. Não deixar passar nada. Chegar todos os assuntos. 10 horas, a gente tá voltando. Tá? Vai terminar 10 horas. Aqui que termina, conversa, não sei o que. Tem alguém de Venda Nova aí, participando da reunião, Fernanda? Vê se alguém de Venda Nova. Você tá gravando a reunião, né? Grava tudo, né? Oi. Vou falar só uma coisinha. Porque assim, eu tenho um projeto... Espera aí, tem notícia. Eu tenho um projeto... Eu tenho um projeto... Eu tenho um projeto... De que a gente consiga... Eu tô batalhando pra gente conseguir... Pra sermos um tema de uma escola daqui do estado. A escola de samba, né? Sermos um tema. As academias de letras serem um tema. E aí, dentro dessa academia de letras vai entrar tudo. Entra o livro do Rogério. Entra a diversidade, o coletivo. Entra tudo. Então, assim... Eu tô batalhando. Vou aproveitar agora. Que já vai terminar o carnaval agora. Eu já começo uma agora. Fazer enredo. Fazer tudo. Eu vou fazer e tudo mais. Vou lançar essa sermentinha. Pro meu colega lá. E aí, a gente vai batalhar pra ver se a gente consegue. Eu acho que seria excelente. Dar um excelente carnaval. Vai ser bem bacana. Só digo pra vocês o seguinte. Digo pra vocês o seguinte. Nós tivemos já vários anos. Vocês sabem que eu já desfilei vários anos. E desfilo sempre. Sou convidado, né? O ano passado, não, mas o ano anterior, desfilei no São Paulo do Povo. E sempre eu coloquei na ala dos trovadores. E eu levava a turma aqui do Antionico Salles. Junto com uma vizinha minha aqui, a gente organizava e levava o pessoal. Tinha que ter mais ou menos 40 pessoas por aí. Então, o pessoal que puder participar, nós vamos ver com a MUG. Amanhã tem ensaio da Império de Fátima aqui. Vai ser ali na estação rodoviária. Sabe, eu. Se você puder vir, parece aí a Suzy vai estar lá. A Suzy já está dentro também. Suzy Nunes. Império de Fátima. Que é a escola. Só que a Império de Fátima é o segundo grupo. Não é o primeiro. Mas a rua está na especial. Então, interessa pra gente. Entendeu? Agora é só ter mesmo coragem de sair, né? Como é o Carnaval de Vitória é o Carnaval oficial, então fica melhor. Bom, outra coisa. Tem só um minutinho, Edilson. O pessoal vem da Nova do Migrante. Nós abrimos a inscrição pra quem vai fazer performance e palestra. O senhor Beco Paceiro já se candidatou lá, se inscreveu pro show dele. Certo? Roberto Vasco vai passar alguns nomes às pessoas que já definiram. Você tem aí, Vasco. Eu acho que você consegue no seu celular. No seu celular, você consegue. Eu vi hoje, hoje, Eurico Tavaglia. Lá de Castelo, que foi o presidente da Academia de Castelo, se inscreveu pra falar sobre o tema. Eu acho, só escreve bem quem lê bem. Parece que é uma coisa assim o tema dele. Ele se inscreveu hoje. Botou no gringo lá. Certo? E a gente já tem uma série de pessoas candidatas. Vasco, vem. Fala rapidinho aí. Depois passar pro Edilson. Se não, Edilson vem aqui. Vamos lá. Um, académica, que é em IGPF, presidente da Academia de Letras e Arte de Nova Vendorosa e Migrantes. O tema dela, o tema dela. Tem o tema dela. Tem o tema dela. Fundação e os académicos da Academia de Letras e Migrantes de Nova Vendorosa e Migrantes. É o espaço que nós abrimos pra ela falar, divulgar a academia. A história da academia, não sei se vocês sabem, mas a Diomedes me chamou pra gente ir lá fazer uma reunião. Eu chego lá na reunião e falei, Diomedes, já que nós estamos aqui, vamos fundar logo a academia. Na mesma hora, Diomedes convocou a Irene, convocou mais quatro, cinco pessoas. Nós fundamos a academia lá. E hoje é uma das academias que está mais atuante. Está se reunindo, já participou lá da conferência de cultura e tudo. Parcio, prosseguro. Academia Camelhas Fruits, presidente da LAC. É a academia lá de Santa Maria, a gente vai falar sobre a imigração pomerana. O problema é nossa cultura, centenário da imigração pomerana. Tem uma importante também. É pomerana, é pomerana mesmo. É pomerana. É pomerana. É pomerana. Vocês têm que perceber o seguinte, esses congressos, eles são realizados desde 1981. Desde 1981, a gente reserva três, quatro dias para fazer o evento em comemoração ao aniversário do Clube dos Louvadores de Capixão. Era em julho. Esse ano não vai ser em julho, porque é ano eleitoral. Aí, como a gente vai homenagear o pessoal da comunidade, para não ficar aparecendo que o político está fazendo campanha política, a gente vai fazer em junho, por causa do prazo eleitoral que tem na lei, certo? Então, esse evento, a gente já sabe mais ou menos o que é que dá certo, o que é que não dá. Nós temos que parar com esse negócio de fazer sarau poético, quando vai meia dúzia de gato pingado. Se a gente for fazer um evento, vamos fazer logo na praça pública, onde na praça já tem uma ferinha. Onde tem a feria, não tem feria nos bairros? Não tem geralmente feria nos bairros? Vamos aceitar só isso. Por isso que a gente está terminando, sabe, com o sábado culto lá. Eu falei com o Berenice, o Berenice não tem como continuar sábado culto, isso estressa a gente, dá trabalho para a gente. A gente tem que estar aqui todo mês, um sábado, participando de um evento, tentando organizar e tudo. dá um trabalho danado e aí chega lá, está meia dúzia de pessoas, tem mais escritor do que público. Claro. Então, o que que acontece? O que que acontece? Essa parte, essa parte, a gente tem que deixar de lado. Vamos só para o evento mesmo, onde a gente sabe que tem público. Clério. Na feira, na feira comunitária, que é realizada. Aí vamos lá conversar com o cara. Ó, nós vamos vir aqui, vamos trazer, vamos fazer um sábado aqui. Porque aí já tem um ponto. Clério Borges. Não precisa ficar tentando levar a pessoa lá. Clério Borges. Tem alguém que quer falar aqui? Clério, é o Berenice. Não sei o que vai pegar. Não sei o que vai pegar. Vai, adianta aí, vai lá. Tem alguém que quer falar aqui? Ô, Clério. Clério. Pode falar. Fala, secretária de Cultura da Serra. Clério. Fala, pois não. Segunda-feira, nós vamos ter uma reunião lá no Tifa de Center, para definir o que que nós vamos fazer ou não. Entendeu? Com relação ao sábado cult. Depois eu te dou o retorno. O Berenice, o Berenice está autorizado. Se você achar conveniente, você admissa o sábado cult, certo? Pode admissão o sábado cult, como é vendo, na casa de certeza. Mas eu não fico com o compromisso de ir e se outras pessoas quiserem, vão também. Pode até ajudar. Deixa a gente fazer a reunião. A gente vai dizer que é vice-presidente agora, a Fabiola é vice-presidente, a Marinária. Conversa com as três. Convoca ela para essa reunião. Elas virão e assumem. A Divani já vai participar da reunião. A Divani já vai participar da reunião. A Divani já vai participar da reunião. Vocês vão ver. Com Berenice, a possibilidade. Clério Borges. Clério Borges. É difícil de falar, hein? Deus me livre. Eu mando o recado mesmo. Cláudia, secretária. Estou saindo, hein? Já falei o que eu queria. As diversidades sociais. Cinco é o escritor Clério Borges, oficina de criação literária. Poesia, poema, prova, solvê, pai, pai, etc. Seis, a escritora Patinha Silva Costa, palestra sobre o livro de ausência violada. Está aqui, né? Ela está ali, está ali, está ali. Ela está ali, está ali. Está presente aqui. Você, né, Marinho? A sete, a Lúcia Martins, do Rio de Janeiro. A importância da estrutura dos pré-vestibulares sociais do Rio de Janeiro. Estou com o convite de Zé Borde, coordenadora em geral de pré-vestibular. Já está ali, a Lúcia Martins, pode passar por aí. Próximo. Oi. Maria Dolores, que é a importância do Congresso Brasileiro para os provadores realizados pela Cade de CTC. Mão, a Lúcia. Escritor Geraldo Fernandes, palestra e o que se passa pela mente baseada no... No livro Sentimentos Ocultos, autoria do próprio Geraldo Fernandes. Dez, show musical, o autor Beco Macedo. Beco Macedo. Beco Macedo, presente aqui também, fez a apresentação de Guilherme do Rio de Janeiro. E apresentação inicial do Paraná do Mundo. Onze, Tereza Calquedo Basone, palestra, voluntariado, abordagem do trabalho do voluntariado, uma realização de eventos, inclusive a famosa festa da Pauleta em Vila. Doze, pois logo, guia de turismo, Guarinalva Silva Soares, palestra o tema, turismo de eventos culturais e a importância de ter o guia de turismo em suas viagens. Treze, Sandra Alonso de Souza Santos, Bahia... A família, no contexto sócio-educativo, baseada no livro Autonoma. Viva o São Francisco do Mundo. E agora, na escola, a família, o que é cada educação. Tem uma coisa aqui, eu li que trabalha, a galera acabou de falar, Guilherme, Maria Bachara, Academia Literária Casteleste, tema da palestra, só escreve bem quem lê bem. Isso é uma constatação, né, que ele faz aqui, todo mundo sabe, né? Por isso que nós temos que incentivar a leitura, não querendo só puxar a vaga para sair do leitor, mas, escutou, mas isso é verdade. Edilson, quer usar a palavra, Edilson, pediu em assuntos gerais. Anota aí, tá rápido, com assuntos gerais, Edilson. Primeiramente, parabenizar a Assembleia, que é muito bem organizada, viu? Inclusive, parabenizar a ideia da Margarete com relação à participação das academias, da parte de eventos carnavalesco, inclusive, eu até fiz uma resenha com relação ao livro da heroína do queimado, e sugeri, inclusive, a participação, assim, de uma escola que pudesse fazer um projeto cultural e que colocasse a heroína como a principal mais baixa. É, 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 e finalmente o seguinte, tem um colega lá do Rio de Janeiro, Araquém. Araquém. O Araquém, é gente, gente linda, e ele sempre se estava inchando o saco do Clé de Morte, falando assim, Clé de Morte, você precisa arranjar uma forma de uniformizar a academia. Tem gente que vai com a pereline e vai com a coeta, outro vai com a calça amarela. É, azul, o que aconteceu. Então, situações. Então, ele fez essa observação, tá? E eu, como autor da bandeira, certo? Então, o amarelo e o azul é que permanece. Deixa eu chamar aqui a colega aqui, que ela está exatamente... Vai, bota aí, se alguém puder. Ah, olha lá, olha lá, olha lá, o azul, o amarelo... Isso. O maior que prevalece, só as cores que prevalecem na academia, e talvez ela está se vindo aqui como exemplo para todos aí. Então, eu sugiro que a calça... A calça e a... A saia seja azul para uniformizar. Esse azul aqui, certo? Certo, certo. Então, pronto, azul. Então, certo. Pessoal. Entendeu? Aí fica aí, pronto. Não, 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 não. Clério. 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 Azul ou preta, resolve. Pessoal, não, deixa isso. Clério. Tá bom. Estou empolgado. Não, fiz somente a sugestão para se resolver futuramente. Clério. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos bater o martelo agora. Não tem negócio de resolver futuramente, não. A proposta de Edilson é o uniformizar. Realmente, já foi dito, o Araquei tem vivência, ele tem ido em várias academias do Brasil e tem observado. Então, a gente também, o pessoal é, as mulheres, o vestido com uma cor e a calça com a mesma cor, tudo igual, padronizado e a peneirinha e o fardão de uma cor só, que é, no caso nosso, é esse amarelo, amarelo ou ouro. Então, o que que acontece? Vamos definir, preto ou azul? Preto. Quem concorda, preto, depois da mão. Azul. Bota pra mim, bota pra mim. Calça preta. Melhor, mais fácil. Vai no chat aí, todo mundo coloca o nome aí, é o fardão preto, pra eu poder registrar. Preto, preto, olha aí, ó, Adriano, só que eu vou falar aqui. Preto. Ah, então, então, nós, ficou aprovado, ficou aprovado a calça, o vestido preto, certo? E a peneirinha e nós, ou então a peneirinha ou então o fardão, tá? Então, é isso aí. Tá bom, preto? Preto, tá bom? Claro. Não, preto, ele... Claro. Tá entendido essa parte? Claro. O mais importante, exatamente, é só me impunha a calça. Claro. A desculpa, claro. Ficou aprovado, o prestado, por isso. Claro. É, a peneirinha e usada... Olha... Olha... Eu acho que pode ser adotado. O Clério? O Clério? O Clério? O Clério? Peraí, peraí, Santinho, tem alguém aqui na internet. Peraí, fala. Cinco minutos, já foi decidido que é preto, né? Isso. A roupa será o vestido, a calça comprida ou então... Saia. A saia preta, saia preta, ok? Tá decidido isso, então, para os nossos eventos. E a questão... Temos três minutos. Fala, Maglória. Quer falar? Três minutos. Quer falar? Quer falar? A gente faz aquele congresso. O último resultado do Congresso é pela manhã do Congresso. O desfile. O desfile. E o último resultado do Congresso é o que é que é só o que é rachado. Então, o que é que faz até mal. Então, se pudesse... Não, eu... O que você quer falar? Vamos ouvir, Maglória. Fala, Maglória. Não quero falar sobre isso, não. Quer dizer, foi a primeira vez que está lá, que a gente fez. Depois a gente substituiu... Mas, você não, Maglória. Vai olhando aí. Não acredito eu que hoje, numa reunião, você pode... Clério. Mas, num evento, a mulher é de ser o padrão. Porque, para poder... Um evento oficial. Entendeu? Clério. O pessoal, eu ouviu lá... Clério. O pessoal, eu ouviu lá... Clério. O pessoal, o Bet, o Bet, a ideia da Maglória é a seguinte. O evento oficial, por exemplo, a abertura só dentro do Congresso. Então, aí, teria que ser o fardão. Perdão. Fardão. Fardão, isso. Teria o evento. Agora, por exemplo, as palestras que tem o Congresso. Não precisa. Pode usar o fardão. É. Pelenine. Ou então, usar até a camisa do evento. Como eu estou aqui, ó. Você disse, eu com o fardão, eu estou com a camisa do evento. Clério. Certo? Está certo? Clério. Aproviado. Muito sol. Muito sol. Quem tiver de fardão, vai na frente. Quem tiver de Pelenine, vai mais atrás um pouquinho. Clério. Porque o fardão fica mais bonito na frente, no desfile, entendeu? Mas aí, fica liberado. Vocês que estão me ouvindo, eu queria agradecer tudo a vocês. Mas eu vi a profissão. A abertura sobre o evento nosso seria um fardão. Eu vou tentar dar um fardão pra eles. Eu não estou aí. Já registrei a presença de vocês e já passei o seu vaso. Tem outro lá embaixo. Tem. Alguém pode... Clério. Obrigada. Clério. 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 Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai alguém com ele lá. Vai alguém com ele. Vai lá. Vai lá, vai lá mesmo. Pega lá. Clério. Onde é tu? Fala. Clério. O tempo já acabou. Clério. O tempo acabou Tá, encerrou aí o tempo Duas horas Então tá, grava aí Grava aí Já tá feito o encerramento aqui Eu só preciso definir um negócio Atenção, alguém conhece Seu amigo, ó Geral Jorge Luiz de Miranda Cadê Jorge? Nunca apareceu Então, Jorge Fabiola é acadêmica Correspondente Passa a ser titular Hoje Espera aí, espera aí Pode ter um minutinho E deixar E deixar O ego O ego não se manifestar E aguarda um minutinho Não deixa o ego se manifestar Um minutinho só Fabiola Você Assume o lugar do Jorge Jorge Luiz de Miranda Cadê na número 50 O patrono dele é Benjamin Silva O poeta que fez aquele soneto Do Frade da Freira Os monumentos, tá? Você assume o lugar dele Tá? Validária Você é também Correspondente Vai assumir a titularidade Porque você tem uma função agora Como vice-presidente Você vai assumir A cadeira De Josiara de Oliveira da Silva Acadêmica número 38 O patrono é Eu viro de Freitas O médico Josiara Oliveira da Silva E era uma cadeira Antes aprovada pelo amigo Da Magnone Ananias Então cadeira Número 38 É o seu Tá certo, Marinar? É o patrono Patrono Eu viro de Freitas É o médico E o presidente Da academia Cachoeirense de Leite Quando nós organizamos O primeiro congresso É Então tá Então é o seguinte Tá? Se assume Advanir não precisa Porque ela já é titular Não é isso, Advanir? Já tá com o titular Então vocês Estão A partir de hoje Oficialmente Na arte Como acadêmicas titulares Tá certo? Então uma salva de boas Pra elas Jorge Luiz Miranda Tá certo então, pessoal? Tá certo, tá? Pessoal, tá encerrada a reunião Alguém aí da internet Quer falar alguma coisa? Fernando, então Tá tudo encerrado então, né? Se alguém quiser falar Abre o microfone e fala Pessoal, obrigada Agradecer a todos O microfone Boa tarde Marquinha, abre seu microfone Eu não consigo abrir seu microfone Tá encerrada É onde eu vou Vou bater as fotos Vou bater o microfone Fala mais alto, Marquinha Deus, faz a foto Faz a foto das três Fala Martinha Fala Martinha Já que a gente ouve Liga o microfone Tá ligado Tá ligado O microfone dela Fala mais alto Fala mais alto, Martinho Clério, Clério Tchau, tchau Tudo certinho Sem condições Sem condições Tchau, gente, obrigada Boa noite, gente Obrigada, ainda Tchau Obrigada 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 Obrigada